A Rádio Regional está presente na Feira das Colheitas Senhora Adelino Pinho, mais uma vez a Rádio Regional está presente na Feira das Colheitas Porquê é que é importante esta proximidade aqui com o seu ouvinte? Ora bem, é importante, antes de mais, boa tarde aqui à nossa colega jornalista e também ao colega aí da máquina de filmar porque são nós muitas vezes é que reconhecemos as horas que se perde para procurar levar o melhor aqui no melhor da nossa terra O estudo da Rádio Regional aqui já, claro que na primeira vez eu tentei colocar aqui em outros tempos não aceitaram e eu desisti disso e depois futuramente acabaram por vir falar pelo Adelino Pinho que ficaria bem a Rádio Regional da Aroca também estar aqui e eu acho que fizeram muito bem porque em anos anteriores tivemos muitos elogios, muitas visitas de muitos ouvintes que a Rádio tem de fora do Conselho de Aroca e até de Aroca conhece as pessoas, sabem como é que se faz Rádio, não é? e portanto para isso é ótimo A razão de estarmos aqui mais uma vez foi a convite da Câmara Municipal de Aroca Tem tido boas noções da quantidade de público que passa aqui porque está aqui presente acha que de facto esta é a grande festa do Conselho de Aroca? Sem dúvida, foi sempre, conheço a Feira das Colheitas desde pequenino desde quando ela foi fundada, do nome do António Almeida Brandão e a Feira das Colheitas para mim é a maior festa que se faz aqui pelo Norte, a redores e então, isto o primeiro dia não dá para avaliar sei que vamos ter logo um bom espetáculo com o Toi, não é? como tivemos ano passado com o José Malhoa, como há dois anos com o Miguel e André como há três com o Nelo Monteiro e a Andreina e vai ser um grande espetáculo, vamos ter aqui muitas pessoas porque o tempo está a ajudar, como disse o Presidente e já se nota aqui a fluência de muito público aqui na Vila de Aroca E se não conseguir vir até cá pode sempre ouvir na Rádio Regional de Aroca os concertos e as opiniões das pessoas que por cá passam